Obrigado por nos ajudares a marcar golos pela Associação Salvador. Quando jogamos a equipa, saímos todos vencedores. Obrigada, foste uma verdadeira estrela. Graças a ti, a Associação Salvador vai poder continuar a ajudar as pessoas com deficiência motora. Juntos conseguimos pintar todos os obstáculos. Bons jogos e obrigado pela tua participação. Quero agradecer a todos os que participaram no leilão e dar os parabéns aos 40 sortudos que agora têm uma edição especial da PS4. Nada disto seria possível sem a vossa ajuda. Muito obrigado e continuem a jogar muito. Obrigado.